Tem muitas novidades aqui no Rei das Regatas de Goiânia e Goiás e hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, presta atenção porque o preço é bom demais da conta a partir de R$8,00 com preço máximo de R$15,00, que é somente para vestidos. Eu tô aqui com a Kate, que vai representar a marca. Tudo bem, Kate? Já é. Menina, conta pra mim isso aqui. Primeiro, eu já vou pegar e já quero falar uma coisa que eu falei pra ela antes da gente começar a gravar. O que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês, geralmente em qualquer loja é mais caro, mas você falou que é o mesmo valor, né? Aqui continua. Isso, gente. A gente trouxe as novidades pra vocês, que são essas peças na malha canelada Premium e vai sair todos esses modelos por apenas R$9,00. Deixa eu só complementar uma coisa aqui com vocês. Vocês mandam muita mensagem pra mim pedindo a malha canelada com toque de algodão. Então, assim, realmente essas características que ela falou, só que assim, no popularzão mesmo que a galera pede pra gente é com toque de algodão, porque ela tem um toque de algodão mesmo, acetinado, um negócio bem diferente da malha canelada comum, né? Que ela é diferente, não tem como, gente. Ela é mais molinha, mais fofinha. É, mais fofinha, macia. É muito gostosa essa malha. E, por exemplo, você tá vestindo o que hoje aqui da loja? Eu tô vestindo um dos modelinhos que é novidade também, né? Que é essa aqui, ó. A regatinha. Ah, olha, eu vou te falar, isso aqui vai ser um sucesso, viu? A gente tem cores variadas e o melhor, gente, também tem grade completa. Todos os tamanhos. Nossa, e sabe o que que eu amei? As cores. Que cores suaves, chique. E se tem mais cores, ainda vai chegar mais novidade, mais variedade. A gente trouxe aqui só um pouquinho, só pra mostrar pro pessoal, mas ainda vai chegar muito mais novidade. Ô, pessoal, sai quanto essas aqui? R$9,00, gente. Ó, não desmerecendo a outra viscolaícra, mas essa daqui, ela é mais sofisticada, tá? Você pode agregar mais valor ainda nessa daqui. Porque ela não é tão popular quanto a outra, né? E pelo menos a gente não vê em qualquer lugar aqui. A gente vê mais na internet esses croppedzinhos, principalmente. A gente fez o modelinho regado. Loja de departamento. E o modelinho de manguinha é bastante loja de departamento. A gente pegou exatamente essa pegada pra trazer pra vocês. É, verdade. Agora, o que a gente vai fazer? A partir daqui? A partir dessas. A gente vem pros nossos modelinhos convencionais, né? Sim. Tanto na viscolaícra quanto no canelado. Certo. Essas peças aqui são as de R$8,00. A gente também trouxe essa novidade no nosso canelado, né? Normal. Que legal. Que é o cropped de regata. E tem o cropped de manguinha. E vai sair apenas R$8,00, gente. Que legal. Gente, temos as tradicionais. Essas aqui também é R$8,00? R$8,00 também. Modelinho alça fina. Modelinho costa nadador. Grade completa P ao GG. Nossa, é incrível, gente. Mesmo. E aí nós entramos aqui na viscolaícra. Ainda na faixa de R$8,00. A gente tem o nosso modelinho costa nadador. Na lisa, né? Temos a regata alça fina. Que a Poli tá aqui. E tem também a regata tradicional. E tudo com grade completo. Todas essas peças que a gente acabou de mostrar. Passar apenas R$8,00 aqui na loja. Legal. Muito bacana, gente. Realmente. É uma vantagem aí. Que vocês estão tendo, né? Que vocês estão realmente encontrando a fonte. Eles são muito acessíveis, gente. E hoje eu trabalho com essa marca há muito tempo. E o preço é impressionante. Mas não aumenta. Não aumenta, gente. Aqui nós somos fabricantes. R$0,50, gente. É impressionante. Com certeza. A gente tá aí no mercado há mais de 10 anos. E sempre estamos buscando trazer novidades. E manter o preço pra atender nossos clientes da melhor forma. Sim. Essas aqui, gente, é o carro-chefe da loja, né? Que são as baby looks tradicionais. Tem tanto na malha na viscolaicra quanto no canelado. E elas vão sair apenas R$9,00 aqui na loja. Nossa, incrível. P ao GG. Tem bastante cores. Essa daqui é a que o pessoal gosta bastante pra fazer o uniforme. Que a gente fala, né? Aham. E essas aqui, a gente já entra nas estampadas, né? Isso. Essas aqui já entramos na estampada. E ainda na faixa de R$9,00. Modelinho alça fina. Modelinho de costa nadador. E nós também temos agora a regata tradicional. A gente não trouxe aqui hoje, mas a gente também tá trabalhando com ela no estampado. Sai apenas R$9,00. Certo. O que a gente tem daí? Essas aqui são as baby looks, né? A gente tem ela estampada no cropped nó, que é esse que faz a amarraçãozinha na frente. E temos a baby look tradicional, que é essa daqui que eu estou segurando. Todas essas peças aqui vão sair apenas R$10,00. E tem também tamanho maior, né? Tem também tamanho maior aqui, ó. Essas aqui são as nossas XG. Certo. E elas vão sair apenas R$12,00. Elas vestem de numeração até R$54,00. A gente tem na baby look lisa. Tem na regata tradicional lisa. Tem na nadador lisa. Nadador estampada. E na baby look estampada também. Basicamente, acho que podemos resumir assim. Tudo que a gente mostrou numa vai ter em outros tamanhos também. E vai ter em outras cores lisas. E vai ter em estampas também. Em estampas variadas. Então, assim, realmente é uma versatilidade muito grande que vocês têm aqui na loja. Isso aqui também é bom mostrar. E isso, esses? Isso. Pra encerrar, as blusas a gente tem aqui as de manga longa, né? Que o pessoal gosta também de fazer o uniforme. Sim. Na época que tá um friozinho básico aí na sua região. Essa peça aqui, ela é essencial tendo guarda-roupa. Porque ela vai desde um básico até um look mais elaborado, né? De acordo com a composição que você faz. Com certeza. E ela sai apenas R$12,00 também tendo pé ao GG. Nossa, gente, R$12,00. É muito acessível. E aí, a gente já entra na cartela de vestidos, né? Que são dois modelos de vestidos. Com todas essas variantes. Eu quero mostrar aqui as variantes pra vocês, ó. É uma cartela gigante, gente. É o vestidinho básico, né? Que toda loja também tem que ter. E é só R$15,00. R$15,00, gente. Grade completa, cores variadas. Um tecido de qualidade. Sim. E temos no modelinho de alça fina e no modelinho de manguinha. Que é esse daqui, pessoal. Certo. E lembrando que o nosso pedido aqui da loja mínimo. Ele é de R$200,00 ou 20 peças. E vocês podem mesclar entre todas essas peças que a gente mostrou aqui agora. Pode escolher a grade de acordo com a sua necessidade. A gente não vende grade fechada. De acordo com o que você tá precisando mesmo. Nós enviamos para todo o Brasil através de correios, transportadoras. Fazemos entrega aqui na região da 44. Goiânia e região. E é isso. Temos toda uma equipe completa para atender vocês. A gente também tem a lojinha na Shopee para atender o público do varejo. Que também assiste a gente de longe. Às vezes quer adquirir uma peça. Também podemos atender vocês. E tem do Centro-Oeste um que é a loja oficial. E também temos a loja física aqui em Goiânia. Que é no Shopping Centro-Oeste. Aqui é o nosso estoque. E tem muita variedade, gente. Como vocês podem ver aqui na loja. A gente trabalha com muitas cores, muitas estampas. E referente às estampas, a gente sempre cita, né? Infelizmente, devido à grande variedade, a gente não consegue garantir. Mas como vocês sempre podem ver nos vídeos. É tudo muito bonito. É tudo selecionado, separado, com muito carinho. Então, não precisa se preocupar. Que seu pedido vai da melhor forma possível. É isso aí, gente. Já caprichando o like. Compartilha o vídeo com a amiga empreendedora. No Siga, tá aqui no YouTube. Vai seguir a Poli também lá no Instagram. Estou disponível em todas as plataformas. TikTok, Kawaii. Ou seja, aonde ficar bom pra você, cliente. A partir de agora, pra você que fala. Poli, dá pra iniciar o negócio com 500 reais? É uma prova que dá pra iniciar. Isso aqui com mil reais você faz a festa, tá? Gente, muito obrigada por assistir. Obrigada, Kate. Eu que agradeço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.